Quando o assunto é energia limpa, o Brasil aparece entre os principais líderes do mundo em transição energética. Uma prova disso foi o desempenho do setor no ano passado. Em 2023, a geração de energia elétrica teve a menor emissão de CO2 dos últimos 11 anos. O Sistema Interligado Nacional registrou no ano passado uma emissão de 38,5 kg de dióxido de carbono, CO2, a cada 1 MWh gerado. É a menor taxa desde 2012. Mas o que isso significa? Energia mais limpa e menos emissão de gases do efeito estufa. De acordo com a associação internacional que congrega as usinas hidrelétricas, a substituição da hidroeletricidade no sentido de usar outras fontes de geração de energia, como por exemplo as usinas usando combustíveis fósseis, carvão, petróleo, coisas desse tipo, O fato de utilizarmos a geração hidráulica ajudou a evitar a emissão, nos últimos anos, de mais de 100 bilhões de toneladas de CO2. O Brasil é protagonista na transição energética mundial. O assunto é prioridade no governo que vem investindo forte no setor. Energia renovável, veículos elétricos, hidrogênio e captura de carbono impulsionaram o crescimento do investimento ano a ano. O Brasil já é o grande líder da transição energética por questões óbvias. Nós temos 88% da nossa matriz elétrica limpa e renovável. Muito em consequência das nossas potencialidades naturais, nós temos 11% da água doce do planeta. Então, nós temos as nossas hidrelétricas, muito em consequência também das políticas públicas implementadas nas últimas décadas e no último ano, de forma mais vigorosa implementada no Brasil. As linhas de transmissão para fortalecer a carga que vem do Nordeste brasileiro, do Norte do Jequitiõe, do Mucuri, de Minas Gerais, para o centro de carga que é o Sudeste, que permitem investimentos mais vigorosos na energia eólica, solar, biomassa, que vem ampliar ainda mais a nossa matriz. O Brasil vem batendo recordes na produção de energia limpa e para 2024 as perspectivas são otimistas. Nós temos números que nos levam a crer que nós produziremos, a partir deste ano, mais de 10 gigawatts por ano de energia eólica, solar, de biomassa. Ano passado, nós já batemos esse recorde, foram 8,4 dos 10 gigawatts que entraram no sistema foram de energias limpas e renováveis. E o grande desafio que nós enfrentamos é exatamente a gente compatibilizar o crescimento dessa produção de energia com a questão da segurança energética para que a gente possa tornar a nossa energia mais barata, mais acessível. Esse é um grande anseio do presidente Lula. A grande determinação dele é que a gente sempre busque o maior equilíbrio possível entre modicidade tarifária e segurança energética para que a gente possa desenvolver o país e fazer inclusão social e combater desigualdade. Dentre as empresas que ajudam o meio ambiente no Brasil, a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, se destaca como uma das grandes referências em sustentabilidade no mercado. A gente sabe que tem todo um caminho para cada vez mais nos descarbonizarmos em todos os processos, não só na geração de energia que a gente é limpo, para quem é que se torne totalmente net zero até 2040. Então, esse compromisso da CEMIG tem guiado a estratégia da empresa e isso é muito importante.